Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Olha só, receitinha com dois ingredientes. Vocês amam receitinha com dois ingredientes, não é verdade? Vocês ficam muito felizes e sempre comentam que gostam. Então gente, a receitinha de hoje é uma receita que eu gosto muito, é uma receita para você fazer quando você for tomar banho, porque ela é aquela receita rápida, que se faz bem rápido com gente um resultado incrível, tá? Vamos usar esse aqui, para quem está se perguntando, que que é isso aí nesse saquinho? Esse aqui é a farinha de arroz. A farinha de arroz tem vários benefícios, eu já falei muito dos benefícios da farinha de arroz aqui no canal. Quem acompanha o canal há mais tempo, com certeza lembra aí dos benefícios, mas para você que está chegando agora, que está começando a fazer receitinha caseira agora, eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Ela tem ação clareadora, é excelente para pele, fora outros benefícios que vai ficar na descrição do vídeo. Se você não tem acesso a esse tipo de farinha, se é difícil de encontrar aí na sua cidade, basta você fazer na sua casa. Como? Já expliquei aqui no canal, mas vou falar de novo. Em um liquidificador, você vai colocar uma xícara de arroz cru, não lavado e vai liquidificar. E aí, gente, vai virar esse pozinho aqui, que você vai guardar em um recipiente e vai usar aí nas receitas caseiras, tá bom? Essa receita, ela serve para clarear as axilas. Você pode usar também em outras áreas escurecidas, aí como o pescoço, essas áreas aí da coxa, né? Que encostam uma na outra e acaba fazendo aquele atrito, né? E escurece, porque encosta, você pode usar contanto que não esteja irritado, tá bom? Se você fizer depilação, evita passar essa receita. Por quê? Nós vamos usar o leite de rosa e o leite de rosas, ele contém álcool e aí vai agredir a sua pele, vai irritar. Então, se você fez depilação, não faça essa receitinha, tá bom? Tem outras aqui no canal. Vamos lá que eu vou começar a fazer aqui para vocês. Enquanto isso, que eu tô arrumando aqui para fazer, se você ainda não deixou um joinha neste vídeo, deixa um joinha para mim, deixa um joinha, se inscreve no canal, também comenta aí embaixo se você tá gostando dessas receitinhas, comenta, que eu quero trazer muito mais para vocês aí de acordo com o que vocês comentam, certo? Ó, coloquei uma colher de sobremesa, né? Essa daqui nem é de sopa, porque eu também nem coloquei tão cheia. Então, coloque aí uma colher de sobremesa ou de sopa, dependendo da área em que você vai aplicar e aí nós vamos colocar o leite de rosas. Ah, eu posso usar o leite de colônia? Pode, pode usar o leite de colônia. Tem gente que usa o leite de rosas como desodorante, né? Quem já ouviu falar? Alguém aí usa? Comenta aí que eu quero saber. A quantidade é o seguinte, você vai colocando, ó, tá vendo? Coloquei e aí eu mexi. Vou colocando mais, ó, vou mexendo. Por que que eu vou fazendo isso? Porque eu preciso dessa consistência aqui, ó, nem muito líquida e nem muito pastosa, né? Preciso dessa consistência pra aplicar. Como eu falei, você pode aplicar na hora do banho, aí você vai, né, na hora que estiver tomando banho, você retira. Se não, você aplica à noite, porque essa receitinha aqui, eu aconselho você a fazer à noite e não sair no sol. É importante, viu? Seguir as dicasinhas, essas dicasinhas. E depois que você fez o teste alérgico, aí você aplica aí nas suas axilas, não precisa deixar muito, deixa por cinco minutinhos, se você puder deixar por dez, deixa. E aí depois, gente, é só lavar. Lava aí, normalmente, passa um algodãozinho pra retirar, enfim, lava aí. E é só isso, você pode fazer isso aqui todos os dias, caso você queira, pode fazer, não tem problema. E é só isso, não é simples? Fácil. Conheci essa receita? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E até o nosso próximo vídeo, porque nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todo mundo que ficou até o final. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.